Eu não vou falar nem que eu fui ameaçado de morte por uma torcida. Não, pode falar, não vai falar. Pera aí, como é que é essa história aí? Não, não vou falar isso aí. Não fala, não fala não, por favor. Cara, eu fiz um meme uma vez. Ele tava doidinho pra falar. Eu fiz um meme, eu fiz um meme. Amigo Liscando debaixo da mesa aqui, deixa eu falar. Mandou mensagem no WhatsApp, deixa eu falar, mano. Eu fiz um meme. Lembra daquele episódio do cara que entrou na casa de um tatuador e escreveu... Sou ladrão e vacilado. Lembra desses... Eu lembro dessa parada. Foi alguém que fez nele, mano, parece. Foi o cara que tava roubando. O cara que tava roubando, fizeram nele. E tatuaram na testa dele. Então, aí eu acho que uns dois dias depois, cara, tava aquele álcool, todo mundo compartilhando aquele treino. Aí eu recebi um... Cara, eu recebi uma foto, vai, da tatuagem na perna de um cara, velho. E a tatuagem tava toda arregaçada, velho. Aí eu postei assim... Torcedor do tal time invade casa de tatuador. E postei na internet, velho. Bicho, eu não sei como essa torcida, uma galera descobriu o meu WhatsApp, velho. Tá até hoje as mensagens aqui. Sério, velho? Descobriu o WhatsApp. Descobriu, velho. Foi uma enxurrada de mensagem. Vai comprar a torcida... Vai comprar a briga com a torcida, né? Depois amanhã se morreu. E o melhor é que ele não tosse pra nenhum time aqui de... Cara... Do Goiás, mano. Cara, eu torço pra Aparecidência, porque eu moro em Aparecida de Goiânia, velho. Eu torço pra Aparecidência. Eu tô aparecidência. Aparecidência é o melhor time do Centro-Oeste, velho. Não tem discussão. É, mano. Pode pôr isso, pode pôr na internet. O cara é bom. É, mas os caras é bom pra caramba, velho. O melhor tipo... Goiás. Só ganha o Campeonato Goiano. Só. Mais nada. Vai ganhar o time de expressão? Você vai arrumar a briga aí. Vai arrumar a briga aí. Vai arrumar a briga aí. Mas é verdade, velho. O Vila Nova, a alegria da torcida do Vila Nova, agora o bicho pega. A alegria da torcida do Vila Nova, não tem nada a ver com isso. A alegria da torcida do Vila Nova, quem tá falando é ele, hein? A alegria da torcida do Vila Nova é ganhar do Goiás e subir pra Série B, velho. Mais nada. O time em Goiás... A diretoria dos times tem que tomar vergonha na cara. Investir mais em torcedor. Investir mais nas torcidas. Porque os caras ganham a torcida. O Goiás tá na Série A, ganha um... Fica ali na posição boa. O que ele vai fazer no outro ano? Vender o jogador tudo, velho. Acabou. Não investe. Não investe. Pô, chegamos em sexto lugar no Senado. Vender não é errado. Mas vende, compra os caras bons, mano. Eles vendem. Então... Mas é, eu torço pra aparecer dentro da... Eu vou deixar registrado aqui, porque eu acho que eu nunca... Eu falo, mas o povo não acredita. Cara, eu não torço pro Vila, não torço... Isso porque o Vila Nova foi fundado na casa da minha avó. E eu tenho registro da minha avó com 17 anos. Caraca, é verdade. Se você... Lá no... 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 Do Vila, tem as fotos deles lá. Eu tenho um tio meu, que até pouca tarde era vivo, que jogou no Vila nos primeiros... Nos primeiros times. Meu avô era fanático. Meu avô era fanático no Vila Nova. Meu... Eu tenho um tio meu, inclusive, eu postei ele... Ele que fez o... As prateleiras dos leites. Meu tio Marcão. Meu tio Marcão. Ele é doente no Vila Nova. No Vila. É. Caralho. E eu não torço pro Goiás. Eu fui, já fui... Como você falou, simpatizava pelo time do Goiás. Aí você vai entrando no meio, você vai conhecendo. Então... Agora eu sou Aparecidense, quer deixar registrado aqui, que eu torço pro Azulão, Aparecidense. Eu moro em Aparecida de Goiânia e o povo nem acredita que eu moro em Aparecida de Goiânia. Que eu morei lá no Taipu. Eu moro em Aparecida de Goiânia e o povo nem acredita que eu moro em Aparecida de Goiânia e o povo nem acredita que eu moro em Aparecida de Goiânia e o povo nem acredita que eu moro em Aparecida de Goiânia e o povo nem acredita que eu moro em Aparecida de Goiânia e o povo nem acredita que eu moro em Aparecida de Goiânia e o povo nem acredita que eu moro em Aparecida de Goiânia e o povo nem acredita que eu moro em Aparecida de Goiânia e o povo nem acredita que eu moro em Aparecida de Goiânia e o povo nem acredita que eu moro em Aparecida de Goiânia e o povo nem acredita que eu moro em Aparecida de Goiânia e o povo nem acredita que eu moro em Aparecida de Goiânia O que é isso?